Bom, pessoal, aqui no método você consegue ver claramente as notas, né? Então, aqui, está vendo? Dois tracinhos e uma bolinha. Você tem o Sol. Antes da primeira linha, você tem o Ré, entendeu? Então, é tudo Sol Ré. Sol, Ré, Sol, Ré, Sol. Cada som é uma notinha, tá? Então, vocês vão tocar tudo isso daí no primeiro exercício desse Big Bang aí, ó. Aqui, no segundo, na corda lá, está vendo? Tá vendo? Corda lá e corda Mi, tá? Lá, Mi, lá, Mi, lá, Mi, até acabar. Essa figurinha que tem no final aqui é uma pausa. Então, você para de tocar silêncio aqui e no finalzinho aqui também. Na próxima, né? Você vai tocar tudo Ré, né? Só que a quantidade de Ré está aí, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, até acabar. E o último é pausa. E aqui, você tem esse primeiro compasso, que é pausa, que o cara vai tocar. E a gente começa aqui. Ré, 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 Ré. Um, dois, três, quatro. Isso aqui é um compasso de pausa. Então, silêncio. Toca, silêncio. Toca, silêncio. Toca, tá? Corda Ré e corda Lá. Tchau.